Nova ofensiva retórica de Pyongyang. Esta madrugada a Coreia do Norte anunciou ao mundo estar a entrar em estado de guerra com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. A comunicação foi interpretada como uma declaração de guerra, no entanto e até ao momento não há registro de ações militares. Um porta-voz do ministro da Defesa sul-coreano diz que as ameaças feitas pelo país vizinho são inaceitáveis e que prejudicam a paz e a estabilidade na península coreana. As ameaças subiram de tom depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter reforçado as sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao teste nuclear realizado em fevereiro. Dias depois, Pyongyang declarou nulo o armistício assinado com o seu que pôs fim à guerra coreana entre 1950 e 1953. Ontem, o regime anunciou ter imposição de ataque mísseis com destino aos Estados Unidos e a alvos norte-americanos na Coreia do Sul e no Pacífico.